Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli galera, e aí, na tranquilidade, espero que todos estejam bem E hoje mano, é dia da gente ficar por dentro de um dos RPGs mais aguardados de 2019 Ou o mais aguardado pra ser sincero né mano, o hype tá grandioso em Cyberpunk 2077 né Que apesar de ainda não ter data definida, acredita-se muito que o game vem em 2019 Tá, então fique ligado porque o vídeo tá recheado de informação muito da hora mano No Cyberpunk 2077, os jogadores vão poder customizar a sua própria visão do protagonista central Que a gente sabe que é o Vi tá, ou a Vi do jeito que você quiser Além das opções masculinas e femininas como eu tenho falado agora A gente tem aí a disponibilidade né, de escolher origem étnica tá E opções estilísticas também, incluindo aí tatuagens tá ligado, cor de cabelo A gente vai poder também selecionar um particular aí, plano de fundo Pra nossa versão do personagem tá pessoal Alguns desses históricos vão incluir aí um recém-chegado ao Night City né Ou então um residente de longa data Todos os quais aí vão adicionar mais sabor ao nosso personagem Como a gente pode ver na gameplay anunciada pessoal, recentemente A gente confere lá que tem um monstruosão tá ligado Que tá sempre com a gente, um cara corpulento lá, fortão tá ligado Esse cara mano, vai ser nosso companheiro de inteligência artificial no game tá O nome dele é Jack, ele vai acompanhar a gente nessa jornada Vai dar suporte quando precisar trocar umas bala com os inimigos tá ligado Ou senão vai servir só pra gente ficar apreciando o universo gigante mano E maravilhoso do game tá A cidade que vai acontecer o game a gente já sabe que é Night City né E nessa cidade a gente vai ter um lugar pra chamar de nosso, a nossa casa tá ligado Enquanto a gente estiver nesse apartamento a gente vai poder examinar e-mails tá ligado Mensagens também de outros personagens Além de personalizar a aparência do nosso personagem né Mudar o equipamento de arsenal dele tá O nosso armário mano pode estar cheio de jaquetas ou de roupas que você vai adquirindo no decorrer do jogo tá E a gente pode ganhar estatísticas únicas e street creed adicionais né Que vão servir como item necessário pra gente interagir com algumas áreas respectivas do mapa do Night City Nosso pad galera também é um ótimo lugar pra relaxar né E se afastar da agitação da vida na cidade grande Até porque tem muita coisa mano na cidade tá Vai ter muitas coisas pra gente fazer Eu acredito que vai chegar um ponto do jogo Que a gente vai começar a ficar estressado de tanto trem pra fazer velho Tanta coisa E vai ser muito legal né Porque esse pad ele vai dar uma relaxada na ambientação carregada da cidade E o legal é que a gente vai assim vai poder ouvir até certas músicas originais do jogo nesse pad E essas músicas aí incluem também a música do Johnny Silverhand né Que é um personagem do Cyberpunk 2020 Que pra quem não sabe né É o RPG de mesa no qual esse jogo aqui foi baseado Ao contrário dos reinos do norte do The Witcher 3 galera Night City do Cyberpunk 2077 É um mundo aberto e o melhor de tudo mano Não existe tela de carregamento Pô Luan mas The Witcher também é mundo aberto cara Nada a ver Tudo bem Mas aqui não tem tela de carregamento certo Multidões e sistemas de inteligência artificial foram totalmente aprimorados mano Muito da hora Já que todos os personagens que a gente encontra Eles tem um título e um papel específico na estrutura hierárquica do jogo Isso é muito legal mano Alguns personagens também tem as suas próprias rotinas programadas né Que mudam e mudam ao longo do dia E isso mano vai fazer a interação do game A complexidade de movimentação de personagens Ficar ainda mais da hora mano Na cidade de Night City também existem várias facções diferentes tá galera Alguns que são especificamente chamados aí De Maestron Gang né Que é a Militex Cavangers também E muitas outras A gang dessa Maestron que eu falei Ela apareceu como Ghost né Iluminados por Neon E eles parecem ser uma força aí meio formidável tá ligado Que seria difícil derrubar diretamente Você não ia chegar já derrubando os caras fácil tá Parece que no jogo também A gente vai poder interagir e se alinhar com certas facções Quando for exigido né Mas depois caso a gente queira sair fora dessas facções Não tem problema jovens É só descartar a parada lá E cair fora Certo? Em Night City galera A gente vai poder fazer muita coisa Mano muita coisa mesmo E outra coisa além das milhares Que a gente vai poder fazer É que existem vários lugares Onde o nosso personagem aí pode né Adquirir um novo hardware digamos Ou como o jogo apropriamente chama É Cyberware tá Embora as armas aí sejam bastante abundantes É A gente vai ter que visitar um dock do Estripador Pra aplicar novas atualizações cibernéticas né O que pode abrir Algumas novas e interessantes oportunidades de jogo Vocês estão ligados Embora algumas dessas modificações Incluem assim aprimoramentos No manuseio né Na visualização da arma É Permitindo aí que a gente veja estatística de NPC E alvo de varredura também Algumas das atualizações São muito mais substanciais Tá galera Algo que nos leva Tipo assim Ainda mais um território do mercado negro mano A gente vai ter Muita coisa pra explorar Nesse mapa Vai ser muito louco Considerando O que eu falei Que é o quão grande A cidade de Night City A gente vai precisar De uma maneira confiável De se locomover Tá É Enquanto A gente começa Tendo acesso ao carro do Jack Né É um veículo esportivo É De alta velocidade Por incrível que pareça É E tem um manuseio muito bom também A gente também pode encontrar Outros veículos Pra dar uma volta Tá galera E o mais bacana disso É que não são só veículos A gente vai ter acesso A umas motos Muito monstras mano Muito veloz também Eu não sei muito Sobre essas bikes ainda Mas em breve Eu vou procurar saber Algumas informações Sobre veículos E coisas que a gente Vai poder usar no game E daí eu compartilho Com vocês Também Tá pessoal Como já esperado De um RPG Há repercussões Aí pra nossas ações Tá No Cyberpunk 2077 Isso aparece Nas decisões Que a gente faz Na narrativa do jogo Né Mas elas Também podem se manifestar Como encontros aleatórios No mundo aberto Certo Por exemplo Mano Os catadores que V e Jack Mexeram no começo Da revelação Voltarão né Pra combater Os personagens Em uma perseguição De alta velocidade Digamos Tá ligado A gente também Vai poder invadir Inimigos né E conectar A rede interna Da base deles Né Quando a gente Coloca um backdoor No sistema A gente pode invadir Armas inimigas também E outros dispositivos Tá Como a última gameplay Foi revelada né Dá pra perceber Que a gente vai poder Hackear armas inimigas Fazendo com que Elas se tornem inúteis Mano Tá ligado Embora tenha ficado Claro que esse recurso Ainda tava em andamento Eu tô muito animado Pra experimentar Essa possibilidade De hackear esses caras Nossa Vai ser muito louco É claro que Obviamente A gente vai poder Invadir sistema inimigo Mas eles também Podem invadir Os nossos sistemas Jovens Na revelação Da gameplay A gente percebe Que um agente corporativo Invadiu a cabeça Da Vi Pra ver se ela Tava mentindo E isso proporcionou Uma camada extra De tensão Nas escolhas De diálogo Do jogo Porque era possível Que eles enxergassem Através da decepção Dela Tá Com base Nessas escolhas Que a gente faz No game A gente então Vai poder abrir Opções letais E não letais Pra cada missão Certo Por exemplo Mano No encontro Com a gang Do Maestron A gente Poderia escolher A rota diplomática E entrar na base E entrar na base E comprar Um Spider-Boot Militar Com o dinheiro Dado a você Pelo agente corporativo No entanto É totalmente possível Pra você Entrar com armas De fogo Roubar o Spider-Boot E manter os créditos Do corpo Pra nós mesmo Tá ligado A CD Projekt Red Promete várias Possibilidades Por isso Eu tô muito ansioso Pra ver Que outras abordagens A gente poderia ter tomado Em certo momento Mano Vai ser muito louco Meu Deus Mano Grandioso Será esse jogo Ao contrário De The Witcher 3 Galera A gente pode examinar Os itens Mais detalhadamente Aqui no Cyberpunk Tá Mais do que apenas Recurso 3D bonito Pra examinar Tá ligado A gente pode Inspecionar itens É Que permite Que a gente aprenda Mais sobre eles Né Encontre pistas Que ajudarão A gente a realizar Algumas missões Através desses itens E isso vai ser De grande importância Mano Enquanto a nossa personagem Pode encontrar Todos os tipos De equipamento Né Depois de completar Missões Ou comprar Alguma mercadoria Do armeiro local Certos itens Vão ser encontrados No mapa Tá Começando aí Com uma pistola Automática padrão Como espingardas E metralhadoras Todas elas Com vários modificadores Né E upgrades Inexados A ela A elas Essas armas Né Além das armas De nível de rua Pessoal Que inclui também Uma espingarda Que pode disparar Através das paredes Mano É muito legal Tá O protagonista Também vai poder Adquirir armas especiais De tecnologia E corporativas Que tem sua própria Modificação Bizarra Mano Quando eu falo Bizarro Mano É armas Que tem Balas De imobilização Não é Taser Não Tá ligado É arma Diferenciada O bagulho É louco Ao final Da revelação Dessa Gameplay Pessoal A gente viu Um vislumbre De algumas Das atualizações E modificações De alto nível Que a gente Pode obter No jogo Um upgrade De arma Notável Foi o sistema De alvo De ricochete Que permite Que a gente Atire inimigos Em cantos Escondidos Atrás da cobertura Mas o mais legal Deles Foi o Mantis Blades Essas que são As lâminas Literais Que saem Dos braços Que você pode Usar Para fatiar Inimigos Ou despachar Isso em violência Você pode Até apunhalar Nas paredes Para Tipo assim Uma escalação Na verdade Um escalo Improvisado Que você pode Usar Para dar o salto Em qualquer Guarda Desavisado Isso é muito Bom também E essas Foram duas Das atualizações Que você pode Pegar mais tarde Mas já Estamos clamando Para ouvir mais Sobre isso Quero muito Ver mais novidades Sobre a diversidade De armas Também E uma coisa Que eu queria Falar para vocês É que Muito parecido Com o trabalho Impecável De The Witcher 3 Galera A essência De Cyberpunk 2077 Resumidamente A gente pode Ver que é um RPG E um dos pilares Mais fortes Do jogo Vai ser focado Na escolha Do jogador Ao longo Dos muitos Negócios Com os personagens Que a gente vai fazer Que é o Dexter Deshawn O líder Do Maestron O Royce E o misterioso Agente corporativo A gente vai poder Também Tomar aí Várias decisões Importantes Sobre a melhor Maneira de prosseguir Com as atribuições Solicitadas Que a gente vai ter No game Enquanto a gente Pode simplesmente Fazer o que elas Pedem As vezes também Pode ser melhor Olhar para o nosso Próprio umbigo E fazer alguns Negócios na calada Tá ligado Ganhar aquela Graninha Embora isso Vale muito a pena Em alguns momentos Oferecendo grande quantidade Né Ou de item Ou de grana E isso também Pode trazer sérias Consequências No decorrer Do jogo Tá galera Ou seja Tem que ficar ligeiro Mano Muita grana Facilidade demais Numa missão Pode haver consequências Toma cuidado Na hora de fazer Aquela certa missão Tá Hoje eu trouxe Um pouco pra vocês Sobre Cyberpunk 2077 Eu não tinha falado Nada sobre o game Até hoje No canal Tá Eu tava Assim pesquisando Um pouco Sobre essa gameplay Última gameplay Divulgada Sobre os trailers Que foi anunciado Também E mano Muita novidade Ainda tá por vir Cyberpunk Este jogo Vai ser foda Pra caralho Tem muita gente Que me perguntou Pô Luan Mas cadê Esse jogo Na lista dos jogos Mais esperados De 2019 Calma jovens A gente ainda não sabe A data exata Sobre isso Tá Mas lembrando também Que em janeiro Tá No comecinho de janeiro Eu vou preparar Uma lista Com os jogos Mais esperados De 2019 Parte 2 Aí né Pra gente ficar Antenado Sobre a parada Tá Tem muita coisa Da hora que vai sair Muitas novidades Cês viram mano Que a data A data de lançamento Do Last of Us 2 Ela foi vazada Muita gente Não acredita nisso Mas mano É muito óbvio Tá ligado A Amazon postou Recentemente O lançamento do game Pro dia 29 de março De 2019 Ele tá Publicado lá No valor de 79 euros Eu acho Mano Eu acho muito estranho Eles publicarem Tentando vender o produto Sem ter o produto Tá ligado Isso aí dá até problema Pra eles Propaganda enganosa Tá ligado E mano A Amazon Ela é muito boa Nessa questão de divulgação De jogos Tanto que eles divulgaram God of War também Eles divulgaram God of War Pra ser lançado No dia 24 Sendo que God of War Veio dia 20 Isso é muito bom Cara Isso é muito bom mesmo Dá pra gente confiar Ainda mais Nessa notícia Eu espero que vocês tenham gostado De tudo que eu disse Aqui sobre Cyberpunk A gente conheceu um pouquinho Do universo Do game Sobre algumas coisas Que a gente vai poder Outras coisas Que não vamos poder Também Em breve eu trago mais Novidades Sobre o game Pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece Daquele like Que fortalece muito O crescimento Do canal Que vocês estão ligados Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreve aí Jovem Dá aquela força Pro canal Compartilha esse vídeo Com seu amigo Vamos ajudar O crescimento Do canal Rumo a 6k De inscritos O canal Só depende De todos vocês Muito obrigado Pros mais de 5 mil Inscritos Mais uma vez Tô preparando um vídeo De 5 mil inscritos Mano O bagulho Tá intenso Aqui Muito obrigado Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos Tudo de bom Sempre galera E até o próximo vídeo Tchau